Por que que o povo tá todo mundo no celular sem interagir? Ai, é mesmo, saber? Coração chega a palpitar, tá? Tô coçando aqui, as costas da licença. Eu acostumei a ficar sozinho no meu quarto de quarentena e não conversar com ninguém. Eu tô aqui, não quero conversar com ninguém. O que que você ficou fazendo nessa quarentena? Nada. Vendo série, gravando TikTok e conhecendo meus pais melhor. Que absurdo! E você, Dani? Eu fiz trabalho na faculdade, tive aula... Pagação, gente! Pagação? Pagação! Pagação! Eu tô tendo EAD todos os dias, aula 100 horas da manhã. CT, T, DH! Que horror! Mas aqui, a Dani tá estudando mês e a Fu. Fiz isso aqui. Aqui, mas se a quarentena durar mais tantos meses que agora estão falando, eu fico pensando, a Fu nunca mais vai ver os pais delas. Será que é meu pai? Não vai. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Ih, começou a treta aqui. Porque eles não vão deixar eu sair se eu voltar pra Nova. Comidão! Mas você tá saindo então na quarentena? Ah! Tô aqui? Ah! É complicado, né? Ela nem ambos fazem. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos brancos desse jeito, porque a Dani tá gravando um vídeo que tá lá no Instagram, aliás. Então depois, se você quiser, pode ir lá, pode fuçar, pode assistir, pode consumir. Deixe seu like, sabe por quê? Porque a gente também não faz os trem. Pra vocês não dar like não, senão a gente vai parar de fazer. Né? Pois é. Ó, o que que acontece? Fomos no mercado e compramos todas essas coisas que vocês estão vendo. Vou botar o vídeo da gente no mercado. Oi, BR. Oi, oi. O mercado tá um pouco apagado porque eles fecharam pra gente. Tá vazio. Você não pode levar pra gente o carrinho, não. É? Tá retardado? O moço não põe pra gente. Deixa eu contar uma coisa. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os leite condensado e achocolatado que tiver. Todos? Isso aqui é aquele leite. Não todos, menina. Todos. Cada um de marca, né? Ok, esse aqui, ó. Vou fazer caca na calça depois desse vídeo. Eu vou demais. A gente já até escolheu nosso almoço. Nosso almoço tá aqui, ó. Oh, coitado! Vamos pegar desse. Vamos pegar... O Matheus pegou bastante sódio já. Você nunca tinha visto esse leite condensado? Não, não. Aí, ó, não patrocina eles. Agora, achocolatado. Ai, quase fiz uma mão no rosto. Que era quando tinha, ó, o achocolatado do ratinho. Era o melhor. Verdade, tinha do ratinho. Era o melhor, velho. Mas esse agora é do ratinho. Esse é do ratinho agora. Esse é do ratinho agora. Você é longe demais. Atreta, gente, atreta. Atreta. Matheus, não é achocolatado. Isso é sustado. Atreta, meu pai. Pode ser considerado que isso é achocolatado. Não, Matheus. Não, Matheus. Ai, eu não gosto dele. E esse gênio? Por que trancaram os toddy tudo com promoção do toddy? Porque a gente vai comprar. E esse gênio? Já pegamos gênio. Deixa eu falar uma coisa. Tem que levar dois. Ah, não, gente. É porque vem um copo grátis. É, hoje. Pera, ninguém quer copo, a gente só quer podes. Eu quero podes. Não, você tá me zoando que a gente tem que pagar vinte e tantos reais pra levar o toddy, se a gente quiser. Não, gente. É só um. Absurdo. Você tá falando sério? Eu achei justo com esse copo aqui. Pela boca, Matheus. Não vai fazer com esse copo. Chirac é um filme tão velho que as crianças nem sabem que filme que é. Mas eu quero esse. Chirac nem existe mais. O Hugo nem existe. Eu só tenho tanto peido aqui agora que eu não venho aqui não. Credo, Daniele. Eu tô afim de cagar, viu? Deixa eu falar uma coisa. Vocês pegaram o chocolate? Peguei. Então não vai levar toddy? Não, tem que levar toddy. Mas a gente vai ter que abrir infelizmente. Não pode fazer isso, Kleber. Tá escrito, Dani. Viu? Gostou? Não. Viu que a Dani tava antes? Melhorzinha. E agora ela tá bem atropelada. Cagada. Eu posso falar que a gente foi enganado no mercado ou não? Por quê? Ai. Vamos abrir o copo. Abre o copo do Chirac que a gente quer ver. Mas ele vem pelo menos em dois totes. Mas caiu tudo. Mas você pagou pelos dois totes. 23 pau. É, 25 pau pro Chirac. Dani, me fala o filme seu favorito do Chirac. O Chirac 2. Por quê? Gente. Porque quando ele... Ela tá grávida e aí ele blá blá blá. Starbucks tá chorando. Ai, eu achei fofo. Ai, é tipo Starbucks? É. Deixa eu ver. É tipo... Comigo ninguém toddy. Não. Mentira. Tá escrito isso? Tá escrito isso. Mas eu gosto de toddy. Aquele que era o meu pau no carro é um... Ó. Esse vídeo eu vi no canal da Julie Molina. Mas eu sei que um monte de gente tá fazendo também. Salve, Julie. Então... Nós vamos fazer o quê? Uma coisa que vocês amam. Que é a gente na cozinha. Porque a gente é sem noção. Loucura. Sim. A gente quer fazer o seguinte. Pra vocês aí de casa que estão assistindo que a outra lambreca já enfiou a mão, né? Pé aberto. Lambreca. Vamos chamar ela de lambreca, gente. Lambreca. Lambreca. Para mais. Ó. A gente vai jogar todos os beijos por necessidade. Mas a gente não vai jogar todas as chocolatas. Eu acho errado. Primeiro porque não pagaram a gente. Então assim... A gente não vai precisar. Mas o errado é a gente que pagou e não vai usar tudo. Eu acho que a gente ia colocar tudo. Ele virou um tijão. Vai tá errado colocar tudo. Vai virar um tijão. Aqui não é seu canal, não. É claro que o meu canal é muito melhor. Não, Matheus. Não é assim fácil. Pega a manteiga lá. Vamos jogar a manteiga com a gente. Sempre manteiga. Outra gente vai filmar a espécie também. Não faz. Será que a manteiga é primeiro? É óbvio, né? É idiota. Nem ter ligado o fogão. Pode ligar o fogão, né? Não precisa te ligar não. Senão queima tudo. Aí vai derreter como? Não. Põe primeiro. Confia. A menina me ensinou. Confia, gente. Confia. A menina prima da Laila me ensinou que é assim. A velha me colocou a cabelha em uma lade. É, a velha me colocou a cabelha em uma lade. É, a velha me colocou a cabelha em uma lade. A velha me colocou a cabelha em uma lade. A velha me colocou a cabelha em uma lade. E aí você pode colocar aí na hora que você ligar. Vai ferver tudo e vai derreter. Olha, ó. Ai, mas que que é isso? E onde você encontrou a prima da Laila? Conta pro pessoal de casa. Conta pro pessoal da Laila que ela me buscou em casa. Eu fui pro sítio dela. Ai, que pena. Essa é a pior coisa. Eu juro. Essa é a pior abertura. Vai. Olha, gente. Gente, aproveita e deixa o like. Meta 100 mil likes e a gente faz a dano com o meu brigadeiro todo. Ai, gente. Graças a Deus a gente comprou esse aqui com baixo sol. Só esse. Só esse. Você que tá se a gente for na onde? Comenta aí. Pode ser moda. Como? Não sei não. Vai cagar. Eu também não sei não. Comenta aí também que não pode ser moda. Não adianta comentar. Vai chegar 20 mil comentários e a gente faz a Dani. A gente põe a cabeça da Helena. É live. É live. Tudo é. É live. A Dani tá fazendo brigadeiro. Recheado. Recheado de queijo. Manteiga. Manteiga gigante aqui dentro. A manteiga molhando. Gente. Eu vou mostrar de vez. A prima da Laila que me falou. Que eu criei mano. Gente. Não foi eu. Mostra. Olha aqui. Olha a manteiga. A manteiga aqui, gente. A manteiga aqui. A manteiga aqui. Gente, vocês viram que a gente deixou todas as marcas de costas pra câmera? Porque não estão pagando a gente. Exatamente. Aliás, eu tô começando um movimento. Que outro dia eu vi uma blogueira que também tampou a marca e falou. Vou fazer igual o Ranjão. Não tá me pagando. Isso mesmo, gente. Chama movimento. Não me paga no mostro. E a gente ainda criou um jogo pra confundir eles. Que eles podem achar que essa aqui é a garrafa da embalagem da garrafa do X. Mas a gente colocou. Gente. O que aconteceu aqui? A colher tá desfalecendo. Nossa. A colher caiu. A colher tá quebrando. A colher tá derretendo. Você tá comendo a colher? Comendo a colher. Comendo a colher. Deixa eu falar uma coisa. Tira a colher aí. Gente. Não, gente. Ela só quebrou um pedacinho. Tá tudo bem. Que bacana, né? Nossa. Que bom, né? Gente. Gente. Igual ele é. Matheus me nasceu. Ele foi pra garrafa. Não, ainda não. Mas esse não é Todd, né? Deixa eu falar. Ó, esse não é Todd, não. Esse é o Todd. Esse é o Todd. Gente. Óbem de louco. Isso é café. Nós fomos fodidos. Ô, gente. Olha lá uma coisa. Esse aqui é briscau. Nós temos aqui pote. E nós temos aqui briscau. Gente. É uma coisa errada. Ele tá misturando. E uma daqui de cima. Ai, caramba. Caiu mais do que deveria. Não, é óbvio. Caiu mais do que deveria. Já passei. Ô. O bué caderno tá malhando. Porque a bicicleta dela não tinha chegado. E aí ela tá malhando com a caça. Botou todos. Colocou todos. Colocou todos todos. Olha a cor dele. Nossa. Parece areia. Gente. Esse tempo tá vencido. Isso aqui tá parecendo concreto. É igual mais egoísta. Tinha que ter coisa erradinha. É. Acho que é a vibe dele. Vai ser diferente. Ela não tá misturando. É bem. Gente. Nós vamos botar mais gente condensada. Mais água. Assim vai roubar. Vai. Se você quiser trocar daqui a pouco. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Eu quero fazer também. Não. Vem aqui. Não sei se fosse assim. Gente, olha lá. Já tá pronto. Nossa. Deixa eu te falar. Fica gostoso, sabia? Faz sim. Você não acha não? Meu filho. Você vai dar uma colherada nesse três cinco. Vamos falar pra todo mundo que é chocolate belga. Vamos ver. Vamos ver. Falando que é chocolate belga. Vamos ver. Vamos avisar. Vai. Grita lá. Avisa. Grita. Fala. Tô não fazendo. A gente sabe que vocês odeiam a gente, mas hoje vai ter chocolate belga. E por hoje tá tudo bem. Meus vizinhos ficam falando que eu faço muito barulho, mas eles fazem pouco. É. Você tá incomodado eles fazendo pouco? Eu não tô incomodado com nada que eles estão fazendo. Eu acho que sim. Eles incomodam com a gente. Que mania de incomodar com os outros. Que coisa. Deixa eu falar uma coisa. Acho que vai estar uma delícia. Eu acho que os mochilhos tá bom. O que eu faço eu vou? Você tá gastando? Fala. Amor, I love you. 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 Gente, a quarentena tá deixando as pessoas diferentes. deixa eu falar uma coisa a gente aprendeu tudo isso no livro do blog eu particularmente amei amei muito então deixa eu ler aqui pra vocês ó mousse de ue com morango a deus é justo deus mostra as partes abre aí o livro de receita pra ver que deus vai mostrar pra você se mostrar coisa com esse já sabe que você tá vai pra full fecha o olho e bota na receita dois três e botou pão melancia a gente vai dar um beijo para a live subida ai vamos ver que é a live se o chocolate tá bom o mate parece um menino gigante joga um pé de feijão vai agora sorriso amor aqui é igual a fábrica a gente cada um faz uma coisa no pega pra gente quebrou deixa a gente ver dá deixa eu falar uma coisa chega está misturando por muitos anos já eu acho que a gente tem que tá ficando pesado agora tem que sair de perto mateus vai de pé que chocolate queima mais do que fechão é melhor gente que está fazendo menina em mão dela também nos contatos aqui olha você do condomínio que vai querer pegar o brigadeiro de colher você pode entrar no site e fazer o agendamento do horário né pra isso pode pegar se você nunca tiver dado nenhuma curta para o lucas angel e é impossível não e você também só pode pegar se você falar lucas angel reizinho perdoa por tudo que disse e aí eu vou e aí vocês vão ajoelhar eu vou fazer assim perdoado perdoado e aí eu vou pegar a porra na cara e aí eu vou com isso aqui ai eu sou meu pé de outra fica gritando gente tá louco mesmo desligue então Desliga então! Ai! Loucura! Sim! Olha a Dani! Ela ficou misturando até as tritadas! Olha aqui, só fazer com calma! Quem sabe a cajimbolita tá sem mão! Você tá vivo, menina? Deixa eu falar um negócio! Agora a gente leva tudo isso na geladeira? Não, vamos colocar numa travessa, né? Celeó, telepad! Deixa eu falar uma coisa, ó! Vou mostrar bem de perto aqui pra vocês! Tá bonito, tá? Tá, tá mesmo! Olha aqui, olha aqui! Vem cá ver na câmera, Fu! Olha isso aqui! Isso aí é caca pra mais de três meses! Não, diz que quem come isso aqui tá vago na hora! Meu Deus! Tem que dar uma vida! Mas tá tão quente, vai dizer que a marina toda ela falou! Ô, o duro tá bom, viu? É lógico, ele também sabe! Mil horas depois! Ó, vamos provar o churutz! Bota o churutz aqui no meio! Churutz tá pesadão! Cadê? Jesus! Deixa eu falar! Nem rola bosta, desentopa o máximo! Que depois comeu churutz! Piririgangorra pesadão online pra vocês! Antes de tudo, deixe seu like, comenta aí! Tamo aqui fazendo vídeo na quarentena exposto ao coronavírus! Pra você! Se você não gostou! Nós estamos cuidando de tudo, tá? Eu tô cuidando de mim! Você tá cuidando das pessoas? De você, sim! As formigas não tem o que você fez por mim! Você tá cuidando das pessoas? Ah, lavei seu bumbum! O que? Deixa eu falar uma coisa! Vai, pega uma colher! Pode ir! Tá parecendo pavê! Não, tá quente demais! Cuidado! Tá queimado! Nó! Vai arrancar o céu! Parece um slime! Eu gosto de CC! Você tá sentindo um gosto de CC no final? Real! Eu tô sentindo um gosto de mentolado! Não, eu tô achando bom! Vocês não acham que não tem gosto de menta? Não! Tipo parte de dente? Tá muito doce! Tá muito doce, mas tá bom! Eu comeria isso tudo aqui! É, tá bom! Tá bom! Ficou bom, mas eu tô sentindo um gostinho de menta! Eu tô sentindo um gostinho de menta! Não! Aquele que tem o papo mais estranho com certeza tá estranho! Não! Aquele que talvez tava vencido! Deixa eu falar! Qual a nota que vocês dão? Ah! Oito! 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 Sete e meio! Ah, mas o que que é isso? Tem que ser um corte? Departado! Hum! Eu dou oito! Mas assim que estiver gelado eu vou dar dez! Deixa eu falar! Eu dou oito! Isso tá muito bom! Eu dou oito! Mas assim que estiver gelado eu vou comer tudo! Deixa eu contar uma coisa! Antes de acabar eu quero perguntar uma coisa pra vocês! A gente queria misturar todas as pimentas do mercado e pegar uma colherzão e enfiar na boca! Então comenta aí se você quer! Eu não queria fazer isso não! Ninguém quer! E se bater a meta de 100 mil likes a Dani... Isso dá falta de ar né? Uhum! Isso dá falta de ar! Nimi não! Meu filho... Eu colo na filha isso também dá falta de ar! Eu bebo pimenta! Eu bebo pimenta! Gente o que vocês acham da ideia da gente comprar todo o sabão e pode colocar na máquina? Ai! A Dani vai me sujar e eu bati aqui! Que desculpa! Que desculpa! Eu queria colar! A mulher na cara dele ainda assustou! Eu não capo! Eu já! As fombras vão vir no meu mochila! Deixa eu falar uma coisa! Vamos também fazer esse do sabão e pó! Até nisso! Ela tem que colocar a briga aqui do meu lado! Deixa eu falar uma coisa! A gente também quer misturar todas as batatas fritas e a gente também quer misturar todos os sorvetes do mercado! Vamos fazer uma boba de fita? Eu chamo vocês no meu canal! Não me inventaram! Não me inventaram! E é muito difícil! Senão eu faço igual a mulher que fez no vídeo! Tchau gente!